Douglas, seguinte, estou procurando esse cabo, e agora? O que que eu faço? Não acho lugar nenhum, nem eletrônica, não tem nenhum lugar nessa cidade que tem, que eu preciso para ontem, o que que eu faço? É, realmente, é o cabo raro, quando não acha meu filho, tem que ser feito, vamos fazer então, pelo menos o conector né, os conectores dá para ser feito, o cabo vamos ver, se passar no teste do multímetro, a gente aproveita, acompanha o vídeo aí, então, abri a USB né, para minha surpresa, vamos dar um zoom aqui, vamos dar um zoom, beleza, para minha surpresa, o cabo é blindada USB cara, e agora, como é que eu vou fazer para poder quebrar isso aqui e soldar, aí que que eu golei, eu tinha uma outra USB ali, daquelas antenas antigas, ou você pode ir em uma loja de eletrônica também, conseguir uma, é um USB virgem, aqui ó, deixa eu abrir para vocês verem, ó, você pode desmontar ela, tá vendo? Essa foi a solução que eu consegui, esse cabo específico, eu não consegui achar ele na rua, é um cabo de um tablet Samsung, revirei aí a cidade toda e não consegui achar esse slot, tá vendo? Essa medida dele, para esse tipo de tablet aqui ó, com essa entrada, tá vendo? eu não consegui achar, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar o procedimento agora, como foi feita a saudade dele, nessa USB, porque essa aqui, infelizmente, não vai dar para recuperar, é um procedimento chato, demorado, sim, mas vai funcionar, entendeu? Se achar da internet, beleza, dá para procurar na internet, de repente acha para poder vender, só que o cliente quer com urgência, então, vamos fazer acontecer, né? A gente pode acompanhar a sequência aqui, e agora você acompanha no framelapse aí, para não ficar muito comprido esse vídeo, beleza? Então, tudo bem? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Vamos aplaudir! Consegui recuperar o cabo. Deu trabalho, viu? Tem só uma função pra recuperar. Esse lado aqui, a gente colocou uma fita pra evitar que ele fique torcendo, né? Tipo assim, você vai dobrar, ó. Você pode ver quando dobra, ele não dobra aqui no pé. Pra evitar que ele quebre no pé. Aqui, ficou zero bala. Excelente, ó. Já fiz todos os testes, 100%. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de, aqui desse lado, se inscrever, compartilhar e dar o like. Valeu! Até a próxima! Falou!